Fred Silveira está lá na minha querida Trindade. O que é que o Fred Silveira está vendo lá? Chegou a denúncia de que numa casa, ali olha só, Polícia Militar, Rotam, numa casa ali em Trindade estaria funcionando um desmanche de veículos roubados. Fred Silveira volta à tela do Cidade Alerta e atualiza todas as informações desse caso pra gente. Exatamente, nós continuamos aqui em Trindade, onde nós mostramos agora há pouco essa casa onde a polícia descobriu esse desmanche que aconteceu aqui na parte do fundo. Nós mostramos inclusive fotos e vídeos aqui na porta, aqui na frente, onde tem essa lona aqui. Os policiais encontraram inclusive um carro, ele estava coberto aqui debaixo dessa espécie de bananeira e dentro da casa muitas peças de veículos que já inclusive haviam sido cortados. Capitão está aqui ao meu lado, eu vou passar aqui, ficar aqui no meio do Brandão aqui pra gente conversar com o Capitão. Capitão, uma situação de denúncia que ao chegar aqui a polícia descobriu que realmente era um local que já havia sido sendo utilizado por esses criminosos há um bom tempo, não é isso? Boa noite. Boa noite, Fred, boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, como você mencionou, nós recebemos informações no nosso disco de denúncia sobre esse imóvel que era utilizado para o desmanche de veículos roubados. Em compartilhamento de informação com o Batrão de Rotam, que também tinha essa informação, nós deslocamos aqui até o local e aqui nós, ao chegarmos, nos deparamos com esses dois veículos sendo cortados. Agora, Capitão, dentro da casa a gente percebeu que ainda tem ali muitas peças, né? A gente, inclusive mostrando fotos e imagens aqui do local, a gente percebeu que alguns veículos já estavam completamente desmontados. Exatamente, né? Tudo indica aí que já tem uns três meses que esses veículos estão sendo cortados, né? As portas foram desmontadas, o teto foi cortado, então tudo indica que já tem um bom tempo aqui nessa área. Capitão, a gente pode entrar para mostrar ali? Tranquilo, vamos lá. Olha, a gente vai entrar aqui, junto com o pessoal da Polícia Militar, vivo, em Trindade. Olha aqui, Branquinho, eles colocavam essas lonas aqui para cobrir, para não chamar a atenção dos vizinhos aqui, porque eles utilizavam, inclusive, a madrugada para fazer o trabalho aqui nesse local. Branquinho, para você que está em casa, aqui nessa frente, olha, a polícia, inclusive, encontrou peças e um veículo da cor vermelha, né, Capitão? Isso, tratava de ser de um gol roubado agora em junho, né, que o motorista era um motorista de aplicativo, e consta na ocorrência que ele foi rendido por três jovens, né, e com a faca subtraído o veículo dele. Olha, a gente está mostrando aqui, Jota, volta aqui comigo para a gente mostrar, Branquinho, você que está em casa. Tudo isso aqui é peça de veículos, inclusive a polícia encontrou ainda, olha aqui, do lado aqui, as chaves de alguns veículos aqui no local. Tem muita coisa aqui, ó, marreta, olha aqui, ó, disco de corte, peças aqui. Agora, dentro da casa também, a gente chama a atenção para que você, em casa, entenda como é que funcionam esses locais. O Capitão, Capitão, pode vir comigo aqui, por favor? Olha aqui, Branquinho, o Jota vai entrar conosco aqui, a casa não tem iluminação aqui agora, mas olha assim, Branquinho, olha aqui, ó, tanque, aqui, ó, Jota vai mostrar tanque, para-brisa, calota, peças do motor também, muitas peças encontradas aqui, algumas já foram levadas, olha aqui, ó, peças aqui, inclusive em cima dessa pia. A casa que era utilizada, basicamente, só para o cometimento desse crime. Agora, Capitão, a pergunta que a gente se faz nesse momento é, a polícia chegando aqui não encontrou ninguém na casa? Exato, quando nós chegamos, não encontramos ninguém, somente os carros que já estavam desmanchados, né? Porém, a gente ainda continua em diligência atrás dos autores. Agora, aqui, é uma estrutura realmente que eles montaram aqui só para cometer esse tipo de crime? Exato, como você pode ver, eles colocaram uma lona para não chamar a atenção, né? E tudo indica que eles cometiam esse, desmanchavam os carros na parte da noite, né? Para não chamar a atenção. Agora, Capitão, esse carro que o Jota está mostrando, ou pelo menos parte desse carro, essa peça, a polícia já descobriu que se trata de um veículo que teria sido roubado em Brasília? Isso, nós fizemos a identificação veicular desse veículo, trata-se de um Gol, 2020, 2021, e foi roubado em Brasília, foi trazido aqui para a região de Trindade. Branquinho, a polícia continua trabalhando em todos os locais, os ambientes. Jota, vem aqui para a gente mostrar, em todos os ambientes aqui, a gente encontra peças. Olha, Branquinho, era realmente um desmanche estruturado, olha aqui, farol do veículo aqui também, aqui dentro desse quarto, uma espécie de quarto, e outras peças aqui que naturalmente iam ser vendidas ou foram algumas já vendidas para cá. Então, assim, a gente está mostrando ao vivo de onde nós estamos em Trindade. Eu vou voltar aqui para a parte de fora, Capitão, vamos para cá? Porque eu faço questão, Branquinho, de mostrar a equipe do 23º e também o pessoal de Rotam, pessoal da Rotam que está conosco aqui, que chegaram aqui no local. Essa lona, inclusive, uma lona nova, lona que foi adquirida recentemente, isso aqui era utilizado para cobrir essa tenda aqui e não chamar a atenção naturalmente dos vizinhos. Então, a gente vai sair daqui, Branquinho, para mostrar para você que tem casa ao vivo, no Cidade Alerta, as equipes que hoje fizeram esse trabalho, tirando de circulação esse espaço, espaço esse que era utilizado para o desmanche de veículos aqui em Trindade. Branquinho. Polícia Militar, Batalhão de Rotam, você só acompanha agora, aqui na tela do Cidade Alerta, porque é hora de notícia. Fred Silveira, no local dos fatos, ele está lá no setor São Bernardo, em Trindade. Para situar o pessoal, fica naquela região ali, região leste de Trindade, o pessoal falava Trindade 2 antigamente, já bem próximo da rodovia ali que liga Goiânia a Goianira, já é bem colado em Goianira, o São Bernardo. Polícia Militar dentro de uma casa onde foi encontrado um desmanche de veículos. Fred, eu sei que você já falou, mas como é que eles chegaram aí? Foi denúncia anônima? Como é que a polícia levantou esse local aí? Exatamente, Branquinho. A informação que tem é que a denúncia chegou até a polícia de que esses criminosos, eles utilizavam o espaço aqui principalmente durante a madrugada e usavam geralmente maçaricos, isso para não fazer barulho. Mesmo assim, o pessoal aqui da região desconfiou, acionou a polícia militar pelo movimento de veículos, um entra e sai constante aqui, e quando a polícia chegou no local, os criminosos não estavam, só que eles foram surpreendidos com muitas peças aqui. Algumas já foram retiradas, levadas para o pátio da polícia para serem identificadas, mas a polícia continua trabalhando para identificar quem são as pessoas que estavam nesse local. O trabalho é feito nesse momento e a qualquer instante a gente pode ter novidade, Branquinho. Olha só, a equipe diligente no local dos fatos, Fred Silveira, cinegrafista Júnior, mostrando os detalhes desse local, que era uma casa ali, pelo jeito que você vê ali, enche a tela, Dudu, totalmente inabitável. Um local utilizado somente para o desmanche de veículos furtados e roubados. Fred Silveira Júnior, lá no local dos fatos, mostrando para você. Você só vê aqui, na tela do Cidade Alerta. Inclusive, a Jaqueline também vai contar uma história hoje de um carro que foi furtado na porta do Araújo Jorge. Mas essa história não é um simples furto, não. Ela é muito mais triste, é muito mais complicada.